Como que você pode estar ativando a função de modo luz do sol aqui no seu Redmi 9? Vamos lá, é bem simples pessoal Primeiramente o que você vai estar fazendo, você vai estar acessando as configurações do seu Redmi 9 Após acessar as configurações, você vai estar procurando aqui a opção de tela A sua opção de tela você clica uma vez nela, certo? Vem aqui e tem a opção de nível do brilho Você clica uma vez nessa opção de nível do brilho e vai estar aparecendo pra vocês modo luz do sol Ajuste o brilho para a luz ambiente forte para impedir que a tela fique muito escura O Redmi 9 tem aí um probleminha que quando você está em um ambiente com muita luz A tela pode ficar um pouco escura demais e você não vai conseguir estar enxergando Tem que forçar um pouco pra estar vendo E pra isso você desenvolver essa função com o modo de luz de sol que você pode estar utilizando nessas ocasiões Você ativa essa função e você vai estar ajustando o brilho da luz do ambiente, certo? Que vai ajustar o brilho do seu aparelho pra conseguir estar enxergando num ambiente com muita luz, certo? Foi mal expliquei, é um pouco errado, mas é basicamente isso que vai estar acontecendo, certo? Então, dessa maneira que você pode fazer o processo pra estar ativando aí o modo de luz do sol, certo? Então o vídeo é esse, vou descer ainda por aqui Não esquece de deixar aquele like pra dar de repente aqui no canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!